Românticos do Forró DJ Breno, WS Produções Sei que fui inconsequente com você Eu só quero pedir o teu perdão Deu uma chance, amor ao coração Eu sou mais um, louco apaixonado Aí tu e foi um Viajando no tempo Olho para o céu, te imagino Ao teu lado estou Como uma estrela Sempre a brilhar Esperando só eu te encontrar Eu só quero pedir o teu perdão Deu uma chance, amor ao coração Eu sou mais um, louco apaixonado Aí tu e foi um Então vem pra me ver Vem sem medo de desejo Eu não sei mais ficar Sem teu beijo Vem te amar Românticos do Forró DJ Breno, WS Produções Oh, eu só quero pedir o teu perdão Oh, eu só quero pedir o teu perdão Deu uma chance, amor ao coração Oh, vem pra mim Vem só pra mim Vem dizendo sim Vem pra mim Eu sou mais um Louco apaixonado Oh, eu só quero pedir o teu perdão Eu sou mais um, louco apaixonado Oh, eu só quero pedir o teu perdão